A velha e profunda meia-noite Não seria o cão, também no vento, uiva na imensidão, no triste momento No cimo dos altos, sem nenhum conhecimento, arrombando túmulos, com voz em estremecimento Não me parecia, pequena aventura, diante dos refúgios da alma Ver o cão e o vento em plena loucura, atirarem com oivos minha calma Medito profundamente, quais seriam as suas feridas O vento por ser termitente e o cão pelas vidas antigas A velha e profunda meia-noite